Olá, pessoal! Eu sou o professor Douglas, aqui de Itapevi, e trouxe para vocês a lição de casa para esta semana. Vamos lá? Está vendo como eu estou hoje? Eu estou aqui caracterizado como um caipira. Por quê? Porque é a semana de festa junina, ou a June Festival. Por isso, as atividades de inglês para esta semana serão trabalhadas com o tema Festa Junina. Então vamos lá? Vamos descobrir quais são as lições desta semana? Bom, para começar com a turma do Pré 1 e do Pré 2, vocês irão realizar a seguinte atividade. Primeiro, vai lá na lição de casa, confere lá no link as palavras em inglês com os alimentos e brincadeiras específicos deste tipo de comemoração da festa junina. Como, por exemplo, observe aqui no quadrinho. Nós temos a Ring Game, que é o jogo das argolas, o Cotton Candy, algodão doce, Popcorn, pipoca, Peanuts Brittle, ou pé de moleque. Aqui, ó, Fish Game, que é a pescaria. Agora, pensando nisso, pensando nessa festividade de festa junina, de um festival, que tal nós fazermos aquela pipoca com o nosso responsável? How do you make a popcorn? Como você faz pipoca? Vamos tentar fazer, galera? Vamos lá? Conto com isso, hein? Vamos para a turma do primeiro e do segundo ano? Para a turma do primeiro e segundo ano, seguiremos com as mesmas atividades. As quais? Acessem o link que está lá na lição de casa, treinem as palavras em inglês dessa data comemorativa, que é a Juni Festival, e também fica o desafio para fazer aquela pipoca bem gostosa com os nossos responsáveis. Vamos lá? How do you make popcorn? Como é que eu faço pipoca? Agora, para a turma do terceiro, quarto e quinto ano, nós temos a seguinte atividade. Vamos lá? Além de também acessar ao link que está na lição de casa para treinar as palavras, lá no link também vocês terão esse quadro. Já nesse quadro aqui, vocês têm mais opções de palavras em inglês dessa data comemorativa, que é o Juni Festival. Por exemplo, aqui vocês têm a Candy Apple, que é a maçã do amor, Sweet Corn Cake, que é um bolo de milho, um outro exemplo, aqui ó, Rice Pudding, arroz doce. Qual é a ideia aqui? Que tal nós fazermos aquele Memory Game, aquele jogo da memória? Observe aqui comigo. Para fazer o Memory Game, o que eu fiz? Aqui eu imprimi, mas você pode desenhar, você pode recortar de revistas, jornais, que você tiver em casa. Pegue as imagens. Eu coloquei aqui todas em um quadrado, do mesmo tamanho, já para que tenham o mesmo tamanho, para poder confundir um pouco. Monte as imagens iguais, recorte, espalhe sobre a mesa, procurem. Vamos achar. Ganha quem achar o maior número possível de imagens. Ah, consegui. Deixa eu pensar na ordem. Na ordem. Aqui eu tenho o Fish Game. O que é o Fish Game mesmo? Pescaria. Lembre-se, sempre treinando a pronúncia em inglês das palavras. Tudo bem, galera? Então, essa é a atividade da lição de casa. Não esqueça de compartilhar o link. Quando sair de casa, use máscara, passe álcool em gel nas mãos. E vejo vocês na próxima lição. See you the next video.